Tenho certeza, tenho certeza absoluta que vocês aí do outro lado estão todos curiosos para descobrirem e ficarem sabendo muito em breve, já que eu vou compartilhar com todos vocês, quais são as minhas novas aquisições. Ou seja, nove perfumes de quenga, quenguíssima, que tem na minha coleção. Então antes de tudo e de mostrar para vocês quais são eles, não esqueçam de que? De cravar o dedo no joinha, de compartilhar muito esse vídeo e eu vou te convidar a me seguir no Instagram. Então aqui embaixo no box de informações do vídeo eu vou deixar o meu Instagram, vão lá me seguir que gente lá eu faço muitas coisas legais, eu divulgo muito do meu dia a dia, as coisinhas que eu faço, as coisinhas que eu compro, as coisinhas que eu como, ou seja, eu falo muito sobre essa pessoa lá no Instagram. Além de que eu falo de perfumes, sim, falo de perfumes dos nossos cheirosos maravilhosos e eu faço muitas, muitas enquetes, porque através dessas enquetes eu crio conteúdo aqui para o canal, ou seja, você aí do outro lado vai me ajudar a criar vídeos para o canal, sendo que não com a minha escolha e sim com a sua escolha. Então vão lá me seguir, porque eu quero vocês respondendo e me ajudando a criar conteúdo aqui para o canal. Além de que vocês vão conhecer o Taiguara mais profundamente, tá bom? Então eu estou esperando por vocês. E olhem quem está aqui, está representando muito bem esse vídeo de Kenga Kenguissima, que é o Classic Cabaré do Jean-Paul Gaultier, maravilhoso. Deixa eu pegar ele aqui, gente. Olha, nesse cor celeste cheio de brilho maravilhoso, representando o vídeo de hoje. Então, ó, maravilhoso. Então vamos lá, gente, é o seguinte, alguns são novíssimos na coleção, alguns outros são reposições de perfumes que acabaram da minha coleção e eu repus. Então eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá? Vou abrir esse vídeo, gente, com o maravilhoso e reposição Restore Love Inspirers. Esse bonitinho aqui, ó, maravilhoso, docinho, gostoso. E eu fiz reposição, né, e é o meu perfume de Kenga, Kenguissima, da Dona Avon. Maravilhoso. E vamos ao próximo, que é um perfume importado de uma cantora que é amada e fez muito sucesso nos anos aí de 90, 2000, né? Que é a Dona Britney, com o perfume, ó, Fantasy Hayden. Gente, esse perfume é uma delícia, é um dos melhores da linha Fantasy e bem diferentão, porque ele é amadeirado, tem um lado adocicado, mas ele é um perfume maravilhoso. Então, Fantasy Hayden de Dona Britney, Kenga, Kenguissima. E vamos ao próximo, que é da marca The Body Shop, que é o perfume Lolita. Lolita fazendo parte agora dos perfumes de Kenga, Kenguissima, e está na minha coleção. Comprei esse floral frutado, delicioso, que eu sinto muito mais o lado frutal, ele é quase licoroso. E é uma delícia. Lolita The Body Shop. E vamos ao próximo. O próximo que eu trago aqui como dica vai ser de quem? Vai ser da Dona Marrogani, que chegou também, né, bem recente, que é o Designer Woman. Esse bonitinho aqui, gente, que me lembra bastante o Olimpia do Paco Rabanne. Maravilhoso, delicioso. Está no, né, vídeo de Kenga, Kenguissima. Maravilhoso. E vamos agora ao próximo, que é um perfume importado. Que é o Hugo Boys Deep Red. Maravilhoso, gente. Esse Hugo Boys foi nesse perfume que o Boticário se inspirou para criar o Egeo Woman. Um perfume da linha Egeo que foi descontinuado. E, gente, é muito parecido. Com uma diferença. Esse daqui é muito mais bombástico em termos de fixação e de projeção. Tem o Hugo Boys Deep Red. Maravilhoso, maravilhoso. E vamos agora ao próximo. O próximo que eu vou trazer como dica, gente, é da Dona Avon. Que é o Attraction Desire. Delicioso, maravilhoso. Com cheirinho aí de calda de cereja. Então, olha, ó. Maravilhoso. E cheirinho de Kenga, Kenguissima. E aproveitando que eu estou segurando esse bonitinho, eu vou te convidar a conhecer o meu espaço digital da Dona Avon, onde eu dou 15% de desconto. Gente, 15%. Fica maravilhoso. Porque quando você entra no meu espaço digital, os preços são muito pequenininhos. Aí você vai usar o cupom de 15%, fica ainda mais barato. E você recebe na sua casa, sem estar se preocupando em pegar catálogo, em olhar para cima e para baixo. Não. Você recebe tudo na sua casa, podendo parcelar no cartão de crédito em até seis vezes, sem juros. Como também você pode utilizar o boleto bancário. Então, eu te convido a conhecer o meu espaço digital da Dona Avon. Ó. Maravilhoso. Estará tudo aqui no box de informações, o link clicável e o cupom. Tá? Então, vamos agora ao próximo. Que é um importador. Que eu já tive há muito tempo atrás, quando ele era vendido no catálogo da Dona Avon. Lembra quando ela vende a perfumes importados? Então, eu comprei, gente, primeiro pelo frasco, que tinha me encantado. E quando a fragrância chegou, me encantou mais ainda. E agora eu consegui recompra, né? Esse bonitinho, que é o maravilhoso Rit, da Dona Beyoncé. Nesse frasco lindo, gente. Maravilhoso. Rit tradicional de Dona Beyoncé. Amo esse perfume, gente. Ele é maravilhoso. E agora vamos ao próximo. Que é da Dona Natura. E o perfume da Dona Natura que eu trago como dica é o Ilia Ser. Esse perfume floral diferentão. Maravilhoso. Com fundo levemente adocicado. Que você encontra esse e muitos outros produtos no meu espaço digital da Dona Natura. Onde eu te dou 25% de desconto. Isso mesmo, meu povo. 25% de desconto. Olha que maravilha. Maravilhoso. 25% de desconto. Então, aqui embaixo no box de informações desse vídeo, estará o link clicável do meu espaço digital. Vou deixar o cupom com 25% e a data até quando ele estará valendo. Então, aproveitem muito. Porque está cheio de coisa no espaço digital. Vão lá ver. Vocês vão ficar enlouquecidos. Tá bom? Então, ó. Ilia Ser da Dona Natura. E agora vamos ao próximo, para encerrar esse top maravilhoso. E vamos encerrar com a Dona Botica. Isso mesmo. Dona Botica fazendo parte desse top com o Coffee Woman Lucky. Delicioso, gente. Esse Coffee Woman, ele foge um pouquinho, né? Da linha. Eu acho ele diferente e uma verdadeira delícia. Delicioso, gostoso. E na minha pele teve boa fixação e boa projeção. Então, para encerrar com chave de ouro, o meu vídeo de perfumes novos de Kenga. Kenguíssima estará a Dona Botica com o Coffee Woman Lucky. Ai, que delicioso esse vídeo. Maravilhoso. Então, é isso, meu povo. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.